Pai da cantora, linda quebrada, morre em São Paulo. Você está no Aeromotocar, o seu canal de variedades. Hello crazy people, eu sou Geraldo Atherton, canal Aeromotocar. Aqui você encontra notícias, músicas, esportes, curiosidades, carvlog, motovlog e muito mais. Caso você goste, deixe o seu like e se inscreva no canal. Vamos a uma triste notícia. Morreu na madrugada desta quarta-feira, dia 11, em São Paulo, Lino Pereira. Pai da cantora, linda quebrada, participante da edição 2022 do programa Big Brother Brasil, da TV Globo. Linda quebrada, confirmou a morte do pai nas redes sociais e se disse muito triste com a notícia. É com muita tristeza que infelizmente informo para você sobre a morte do meu pai. A vida é feita de instantes, as chegadas e partidas nos dizem e significam muitas coisas. Vou precisar de um tempo para compreender o que aconteceu. Conto com a compreensão de vocês. De alguma maneira, tudo ficará bem. Disse a cantora. O pai e a cantora haviam se reaproximado depois de muitos anos na virada do ano de 2021 e 2022. Em 5 de janeiro, antes da entrada da cantora na casa do BBB22, ela havia postado um vídeo nas redes sociais com uma mensagem sobre o reencontro dos dois. Com vocês, Lina e Lino, frente a frente. Depois de muitos e muitos anos, mais do que eu consiga me lembrar. Finalmente nos conhecemos. 2022 começou realmente com tudo. Feliz ano todo para nós desatarmos. Escreveu a cantora. No vídeo postado no Instagram, Lino, o pai da cantora, disse que ainda não entendeu até hoje como você se transformou de água para o vinho. E aí? Agora eu vou te falar para você. Eu ainda não entendi até hoje como você se transformou de água para o vinho. Está vendo? Esse é um mistério. É um mistério mesmo. Esse é um mistério. Muito bom. Te amo, pai. Eu também te amo. Que Deus te abençoe e te proteja hoje, amanhã e sempre. E assim será a todas nós. Comunicamos o falecimento de Lino Pereira, pai da cantora Linda Quebrada. E assim será a todas nós.